Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinosauro animal! Nossa, olha quantos dinossauros super legais aqui na lama, pessoal! E olha só, são todos dinossauros carnêvoros! Ah, mas por que será que todos esses dinossauros estão olhando para cima aí, pessoal? Uau, minha nossa! É um dragão! Olha que dragão da hora, hein? Olha, bem legal esse dragão, hein, pessoal? Mas e aí, pessoal? Então vamos lá? Vamos aprender o nome de todos esses dinossauros que estão sujos de lama? Haha, claro que sim, né? Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o ceratossauro! E aí, pessoal! Esse dinossauro aqui é o carmotauro! Esse dinossauro aqui é o espinossauro! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Esse dinossauro aqui é o monolofossauro! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Esse dinossauro aqui é o alossauro! Esse dinossauro aqui é o coeluros! Esse dinossauro aqui é o criolofossauro! Esse dinossauro aqui é o moros intrépidos! Esse dinossauro aqui é o tiranossauro Rex! E aí, pessoal! 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 Esteu dois處 das platéicos! E aí, pessoal! Umahahaha! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Pega um pedido! Um pedido até a moça, roau! E aí, pessoal! Pessoal, olha só, compridão! E olha a cara dele, haha, bem feroz, hein? Mas agora é a hora de colocar ele pra voar! Haha, voa aí, dragão, voa! Nossa, que legal, hein? Haha, podem dizer, muito legal esse dragão, robô, não é mesmo, pessoal? Nossa, que demais, hein? Opa, haha, só esqueci de colocar as pilhas nele! Hahaha, mas então é isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui com esse dragão super da hora! E com todos esses dinossauros super legais! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Haha, tchau, tchau, pessoal! Tchau!